Oi gente, hoje é domingo de carnaval e vocês aí no Brasil provavelmente estão curtindo feriado, mas aqui na Inglaterra infelizmente não tem feriado, não tem carnaval, não tem nada. E hoje tá um dia bem nublado e meio chato e sem graça, mas a gente decidiu que a gente ia dar uma de turista hoje e nós vamos num lugar aqui perto de Cambridge que chama, eu acho, Anglesey Abbey, não sei. Eu provavelmente devia ter chegado o nome antes de gravar, mas enfim. E é tipo aquelas mansões antigas inglesas, então você pode entrar dentro da mansão pra ver como é, como um museu. E o especial dele na verdade são os jardins e nessa época do ano eles têm bastante flores que chamam de snowdrops, que em inglês significa gotas de neve. Em alemão são Schneeglöckchen, então são sininhos de neve, e elas se chamam assim porque elas são branquinhas e elas nascem no inverno, então, que é bem comum pra uma flor. Então, mesmo quando você tem neve, às vezes, quando tá começando a chegar a primavera, você vê essas florzinhas surgindo da neve, então elas são bem bonitinhas. E eu conheço elas porque no filme do Stardust é a florzinha que o Tristan ganha como proteção. Então, eles têm jardins com várias snowdrops, e a temporada de snowdrops vai até esse final de semana, então não sei se isso significa que vai ter pouca flor. Mas a gente vai lá dar uma olhada, e fazia tempo que eu não fazia o vídeo, então eu resolvi filmar dessa vez. Então, vamos lá. Nós vamos de moto, então. Eu não sei se vocês conseguem me entender comigo falando com o capacete, mas o professor tá falando que eu tenho que falar mais alto. O dia tá tão bem... bem feio, mas é inverno, né? Fazer o quê? Então, eu vou tirar a capa da moto dele. É importante deixar coberto aí pra quando tem chuva, neve, sei lá. E o lugar fica tipo a uns 10km daqui, então é bem perto até. E aí 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 Música Música Eu tenho uma flor Eu tenho uma flor Eu não vejo Eu não vi Eu não vi Olha as florzinhas Estão meio abertas já Acho que elas viram muito bem As plantas são mais fechadinhas Mas a gente está vendo no fim da... Olha a câmera, foca na coisa certa, pô É tão bonita Música Olha essa flor que estranha Ela parece que tem uma flor aqui, outra aqui, outra atrás E elas formam uma flor só É tipo uma florception Aqui nós temos um espécime do espinheiro Da... da adormecida, sei lá Não tem espinho, mas Que planta estranha Ela é cheia de... Tonhoiões A gente resolveu parar aqui nesse Circulinho com o tiozinho pelado Pra... Comer um lanche Vocês podem ver que tem vários bancos aqui E aí eu quis tirar uma foto Naquela cadeira Enquanto isso a gente resolveu colocar Nossas coisas em um dos bancos E aí veio uma senhora e sentou exatamente no banco Onde a gente colocou as coisas pra comer Mas tudo bem Nós vamos tomar um lanchinho E olha a nossa lancheirinha Trouxemos nossos sanduíches Sanduíches e pretos Eu tô filmando tudo errado Essa foi a planta favorita do Victor Porque é um mato e ele é preto Que estranho, né? É bem preto mesmo Nunca tinha visto planta preta É assim que o Jardim do Victor seria É assim que o Jardim do Victor seria Eu acho que esse lugar Atrai as pessoas mais britânicas possível Eu não sei se Não é um lugar super turístico assim Pra quem não é daqui Mas tem bastante velhinho E aqui tem um monte de gente Porque esse rotaque bem batatês carregado É muito engraçado E eu fui cortando o Victor Porque é muito mais alto que eu Não tem um assim Senhoras e senhores Nós temos filhotes de Salgueiro Lutador Temos um aqui E outros pra cá Olha só É o Salgueiro Lutador Versão Mini É daqui que Hogwarts trouxe Porque pegou uma muda Pra plantar o Salgueiro Lutador deles Aquelas são cerejeiras? Acho que sim, né? Ah, que lindo O que é isso? Sim, mas... Eu quero dizer... Na História E isso aqui parece uma planta de anêmonas terrestres Tem muita planta estranha Esses galhos são daora, ó Esse é o meu mato do jardim Que é o jardim laranja Mas essa é a nossa parte do jardim Olha pra direita Tem uma grama preta embaixo É verdade, olha Aqui nós temos o jardim do cabelo do Trump Quando não ficou muito laranja ainda E do lado nós temos então Narciso Que já floresceram Essa é uma planta bem bonita E agora eu entendo porque O que é que eu compro pra minha casa Chama Mini Porque essa flor é enorme Tipo... Vamos prover o tamanho da flor Muito grande Tão bonita Pena que eu puser do lado do cabelo do Trump Temos que voltar aqui pra esse jardim Quando os Narciso todos estiverem floridos já Porque vai ficar bem bonito O que é o Trump laranja? Será que se você vier no outono aí ele fica laranja? Não sei Uh! É grama, né? Nossa, esse jardim é muito mais bonito Do que o Jardim Botânico de Cambridge Tipo... Ignorem o Jardim Botânico de Cambridge Isso porque eu tô achando A gente tem uma planta sem folha Imagina com folha aqui Pois é, a gente tem que vir aqui de novo Com certeza Tipo, na primavera, no verão Verão talvez, não sei se faz muita diferença Mas primavera e outono, com certeza Muito bonita essas árvores brancas Uh! Eu posso te ver! Eu posso te sentir! Eu não posso te ver, mas eu posso te sentir! Você está colocando todas as suas mãos desculpas sobre minha roupa? Sim Eu acho que você está Sim E aí 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 A gente acha que você coloca os grãos lá em cima E aí eles caem aqui E você peneira E aí Você vê que tem uns buraquinhos maiores E aí Aqui tem uns buraquinhos menores E aí E aí Talvez você selecione os grãos pra cair lá embaixo E serem triturados pra fazer farinha E aí 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 Como é que a coisa funciona Explica aí Beleza, então, com tudo girando e fazendo o trabalho que você, tem um pedaço aqui. Então puxa o saco de milho, seja carroça ou seja barco, depende do que isso aqui está em cima, se está do rio ou se está da estrada, puxa o milho primeiro, daí ele passa pelo sistema de peneiragem inicial que a gente viu lá em cima, daí cai na pedra de moagem, moe, e daí você tem a farinha integral. Então eventualmente você puxa de novo, pelo mesmo sistema que você usa, você puxa o saco e daí você passa pela segunda peneiragem, aquela peneira gigante cilíndrica que fica girando e daí você separa a farinha da parte interna, e daí o bran, que é tipo a casca, a farinha da casca. Então você tem o grão, a farinha integral, o bran, que eu não sei o que é em português, a casca. É a farinha da casca. Mas você come isso, farinha da casca? Ok, farinha da casca vermelho, sei lá. E a farinha normal. Que deveria ser plain, não plain. Tem um erro aqui. Um pin de snowdrop, então se eu usar isso vai me proteger de pessoas jogando magia em mim? Não sei, mas é bonitinho. E eu fiz uma doação então aí pra caridade, pra ONG que mantém esse lugar aqui. Ah, acho que a gente tá pensando em talvez, você pode pagar uma anuidade e aí você pode vir aqui quanto você quiser sem ter que pagar a entrada toda vez. Mas a gente tá pensando em ver quanto que custa, porque é um lugar tão bonito aqui. E é perto da nossa casa, porque é pro norte de Cambridge, mais ou menos. E a gente tá fora da cidade, então você tem aquela sensação de você tá fazendo um passeio que não é no lugar onde você fica estressado. E tem bastante natureza, então é gostoso. Cambridge tem bastante também, né? Mas, sei lá. Mesmo que você more numa cidade super bonita, você ainda assim acaba associando a cidade com os seus estresses do dia a dia. E você fica cansado de ficar lá, que é meio triste, mas é a verdade. Eu sempre achei que se eu saísse de São Paulo, aí eu ia aproveitar, morar numa cidade bonita. E você aproveita, mas você tem que prestar atenção pra realmente curtir as coisas boas. Senão você só fica focado em ir pro trabalho e ficar estressado e não presta atenção em nada. Ser humano é uma desgraça. O jeito que eu achei esse lugar foi bem coincidência, assim. Porque a gente tava na cama antes de dormir, eu tava olhando o Facebook e eu curti a página da organização nacional que organiza castelos e coisas do tipo. Organização nacional é que organiza, muito bom. Que bom né aquela organização que organiza. Se fosse uma organização que não organizasse, não seria uma boa organização. E agora, direita ou esquerda? Direita. E aí eles postaram que... Aqui tá aberto só na primavera. Depois de qualquer coisa a gente volta, tinha gente indo ali. Bom, enfim. Eu vi lá, eles tinham postado sobre a temporada de ver Snowdrops. E eu pensei, ah, vou ver onde é, né? Deve ser no meio do nada, porque eles postam coisa então na Inglaterra inteira. Então podia ser em qualquer lugar da Inglaterra. Do Reino Unido, na verdade, eu acho. E aí, foi super coincidência que então eu coloquei no Google, tipo, ah, onde fica esse lugar? Ah, ele fica no lado de casa, tipo, 10km de casa. Então, é bem bacana, bem coincidência que eu tô encontrado aqui. Eu aposto que, tipo, ninguém dos nossos amigos, mesmo dos ingleses, veio pra cá, foi um lugar meio X. Mas, muito gostoso. Eu tava realmente precisando sair um pouco da cidade e ir um pouco no meio do mar. A gente acabou de parar e acaba causando uma fila só porque, por causa do gantos, todo mundo querendo tirar foto. E o seasoning, é isso. É bonito, mas eu não quero que chegue muito perto de mim, não, obrigada. Olha o tamanho do pé dele. Olha só a cabeça é a maior que a minha. Mas assim, que bonita, né? Acho que eu nunca tinha visto assim tão perto. É grande, bem grande. Ficou a cara mais engraçada ever. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. É o grifo britânico. Aqui é pra ser o Jardim do quê, então? Dalias? Dalias. O que são dalias? São flores. Hum, tá... So far I couldn't understand. Aqui tem outro. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Isso é bem horrível. Isso é bem horrível. E aí, Lispela. Vamos lá no matinho, vamos fazer uma coisa legal. O que você tá achando que você é? O que você pensa que eu sou? Como uma mulher, olha o que eu me aposo super... B***h place. Nem aí pra você. Essa casinha é muito fofa. Parece uma coisa da Belha-Fera, sei lá. E tem, ó, tem um jaleco ali. Ali é um lugar químico. Vamos lá. Se for, eu tô me candidatando. E tem o Jardim aqui fora também, super bonito. E aí, ó, tem o Jardim aqui fora também. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto